Pai do Senhor, povo de Deus, glória a Jesus. Este é o canal Edificando Vidas e eu sou Adriana Farias. Seja bem-vindo para a glória do nome de Jesus. Mais uma edição do nosso devocional para a glória de Deus. Amém? Vem comigo aqui em nome de Jesus. Nós vamos trazer para você uma palavra de Deus. Em poucos minutos, Deus vai falar com você. Amém? Agora pensa aí comigo. Quantas vezes você não foi julgado? Quantas vezes não te apontaram? Quantas vezes não te culparam por coisas que você muitas vezes nem fez? Mas alguém se levantou como juiz para te acusar. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso devocional para a glória de Deus. Este é mais um novo quadro do nosso canal aqui, Edificando Vidas. Você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, acione, ative aí o sino das notificações para que toda vez que a gente postar algo aqui no nosso canal, você ser notificado, avisado, convidado para sim assistir os nossos vídeos e ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Este é o objetivo deste canal, Edificando Vidas. Eu sou Adriana Farias e vou estar aqui compartilhando com você um pouco da palavra de Deus. Amém? E vamos lá. O nosso devocional de hoje, dia 15 de janeiro de 2023, vai estar lá em João capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 8, versículo 7, que vai dizer assim a palavra de Deus. Meu Deus, essa passagem bíblica, Jesus estava no templo. E ali os fariseus e os esquibras pegam uma mulher em adultério, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela é apanhada em flagrante e é levada ao público para ser ali apedrejada, como dizia a lei de Moisés na época, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, aquele povo questionaram a Jesus, tentando intimidar a Jesus. Perguntaram para ele o que é que ele faria, o que é que ele achava que era para ser feito contra aquela mulher. Jesus escrevendo na areia, no chão, Jesus faz uma pergunta para eles. Que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz ali todo mundo parar, todo mundo refletir e olhar para si e entender que somos pecadores. Que cada um de nós somos falhos, temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações. E ali a Bíblia vai dizer que um a um foram saindo, desde o mais novo até o mais velho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós entendemos com essa palavra, irmãos. Aleluia, que Jesus, ele é remidor dos nossos pecados. Que eu não posso me levantar como juiz, nem como advogado, para julgar ou apontar ninguém. Esse não é o papel do cristão. Esse não é o papel daquele que conhece a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sim deu o exemplo para nós, dizendo para aquela mulher, aonde estão teus acusadores. E ela olha para um lado, olha para o outro e não encontra ninguém. E ele vai dizer para ela, mulher, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós aprendemos com a palavra. Enquanto muitos se levantam para nos acusar, para nos apontar, para mostrar o nosso erro. Jesus, ele se levanta para nos dar oportunidades. Para nos perdoar. Para nos libertar. Para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você fique com essa palavra. Não importa quem tem se levantado para te apontar, para te julgar. O Senhor é o teu juiz. E dos bons. Ele é o teu advogado. E fiel. E ele não perde batalha. Ele não perde guerra e não perde causa. A tua causa está nas mãos do Senhor. Creia tão somente. Creia tão somente. Guarde essa palavra no seu coração. Somente Deus pode julgar a minha causa. Só ele conhece verdadeiramente as minhas falhas. E ele é misericordioso para perdoá-las e para... Louvado seja o nome do Senhor. Libertar-me de todo o pecado. Porque pecado nada mais é tudo aquilo que desagrada a Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus. E não se esquece. Se inscreve no nosso canal. Compartilha este vídeo para alguém. Em nome de Jesus. E saiba que você tem um juiz. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. E até o nosso próximo devocional. Para a glória de Deus.